Olá meus filhos! Olá meus amores, tudo bem com vocês? Muito bom! Hoje a teacher Ilana está aqui para apresentar mais um vocabulário para a nossa semaninha, ok? Vamos aprender juntos? Let's go! Rabbit, rabbit, rabbit. Vamos repetir juntos? Carrot, ant, ant, ant. Vamos repetir novamente? Ant. Ok meus amores! Esse foi o nosso vocabulário da nossa semana, tá bom? Agora a teacher quer que vocês repitam bem alto, bem bonito em inglês para o papai e para a mamãe. Yes? Bye bye kids! Tchau tchau pessoal e até a nossa próxima aula. Bye bye!